Música Meu nome é Jorge Matheus, eu sou um viana, tenho 31 anos, sou pernambucano, natural de Recife, atualmente sou cirurgião dentista, gosto do que faço, mas não amo, dá dor na coluna logo, curto com muito na aula. Minha mãe faz tudo pra mim, organiza minhas coisas, arruma minha cama, faz minha comida, coloca minha comida, vou ter que dar meu jeito, arruma uma emzona lá pra coitar de mim, eu sou bonhazara e paquerai, eu amo quando elas falam, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus, eu sou o cara que vou me doar 100% ao jogo, vou entrar postando todas as fichas no meu jeito. É, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus, olha, eu sou o bebê da mamãe, o bebê da mamãe, olha, minhoquinha, o que ele merece? Merece a minhoca cabeçuda, não merece? Ele é isso que ele merece. E aí, já tá assistindo Big Brother? Já? Já tá assistindo Sisters? Os Brothers? Que foda, mano, olha só, camarada, velho, bem-vinda a 2024, bem-vinda a geração Enzo, geração Enzo, geração Lorenzo, não é? Um homem de 30... Homem! Homem! De 31 anos, ai, minha mamãe faz tudo pra mim, eu sou o bebê da mamãe! Mano, é por isso, cara, que depois reclama que tá solteiro, depois reclama que não é uma mulher, porque é um bebê da mamãe, cara, o bebê da mamãe, na verdade, cara, se tornou um circo, tá? Esses jovens de hoje se tornaram, mano, se tornaram palhaços, a gente tá num circo onde é infestado de palhaços, essa que é a verdade, Big Brother Brasil, Big Fucking Brother Brasil, você gosta de assistir? Bem, eu não sei como já tá na... Qual que é essa edição? 15 edição? Não sei qual edição que é essa, deve ser a 15ª, não sei, mas assim, como que hoje, hoje, 2024, onde a gente tem tudo na palma da mão, tecnologia super avançada, na qual a gente vive uma época, uma era que se você quiser enriquecer, você enriquece, tá? Se você quiser ganhar dinheiro, você ganha, se você quiser ter prosperidade, você consegue, ainda assim, Big Brother reina, Fazenda reina, programas patéticos que você vê na televisão, como programa do ratinho, cara, como que tem gente que cai nessas coisas, ah, o exame do DNA, cara, num país onde existe resultado de exame de DNA, mano, você pode esquecer, cara, saca? É aquele programa patético da Gimenez lá, da TV Bandeirantes, que eu não sei o nome, do Super Pop, A Fazenda, Big Brother, fora a reality show, né? Mas você, mas você também, é uma bosta, aquele, tá a Patrícia Poeta lá, da... Ah, esqueci o nome daquela desgraça, enfim. Cara, você vê que a gente, se bem que perde tempo vendo televisão, um monte de gente, um monte de gente, porque senão esse programa não estaria em alta, né, cara? Não estaria em alta, deixa eu falar um negócio, cara. Esse tipo de cara é os que fazem sucesso, é impressionante, não é, velho? Gostam de dançar, os jovens, os jovens dinâmicos gostam de dançar, gostam de dançar, gostam de brincar, é o bebezinho da mamãe. Eu vi uma menina lá também, que foi o seguinte, eu tava trabalhando aqui, eu saí mais cedo, fui pra casa, tomei um banho, dei aqui na cama com a minha esposa, e a televisão do nosso quarto estava ligado no Big Brother. Vamos ver. Aí, nesse dia, tava tendo umas escolhas, parece que tava cinco pessoas dentro de um aquário, o povo de fora, e eles tinham que... É, tipo... Tipo, sabe quando pra fazer uma entrevista de emprego e tem que falar, Ah, o que você gosta de fazer? Fala seus pontos negativos, seus pontos positivos, essas baboseiras, aí eles tinham que falar. Aí, no final, os brothers tinham que escolher três ou dois pra ficar, e o resto ia ser mandado embora. Tinha uma mulher lá, cara, que chegou lá e começou a falar, Ah, eu gosto de dançar, eu gosto de fazer isso, eu gosto de requebrar até o chão, Ah, eu gosto de dar night, eu gosto de virar a noite. Puta merda, que patético, cara. Que patético, mano. Você vê uns caras desses, uns caras pintam até, né? Mas tem uma mentalidade pobre, uma mentalidade pobre, uma pobreza espiritual, uma mediocridade do caralho, velho. Sabe? Muitos que são igual esse aqui que a gente viu, vêm aqui no meu comércio, no meio da noite, na madrugada, eles vêm aqui, muitos deles. Cara, já chegou, já chegou gente aqui de caminhonete, de carrão, top, todo mundo chapado, com pirulito, eu gosto de papirulito, não sei pra que é isso. Com pirulito, ai, traz um red, não sei o que, sabe aquela folia velho, cara. Mano, se você tem 30 anos, você tá velho já, meu filho. Não vem com esse papinho que você tá novo, você tá velho, tá? Ah, você tá velho. Olha, nada contra. Se você é uma pessoa bem sucedida, uma pessoa que tem grana, uma pessoa já, né, próspera, ah, tá tudo certo, cara. Mas se você é uma pessoa com 30 anos, não tem um carro, não tem nenhuma habilitação, não tem nada, ainda age assim, cara, você merece levar um tapa nessa orelha sua, cara. Sabe? Tem pessoas assim, o que mais vemos são pessoas assim, pessoas medíocres. Isso aqui é um cara medíocre que a gente assistiu agora. Big Brother são pra pessoas medíocres, tá? É patético. Eu vou te falar, eu tenho uma relação com o Big Brother de... O que é que eu vou dizer, cara? Eu tenho uma relação com o Big Brother de... Dó. Acho que é dó, velho. Quando eu vejo aquele povinho lá, sabe? Porque, vou ser sincero, eu... Se eu fosse chamado pra participar do Big Brother, pode ter certeza que eu ia. Eu ia, saca? Eu ia e ia ganhar. E é porra nenhuma, é claro que não, cara. Vou te falar um negócio, ali só tem abobado, cara. Se eu fosse lá, eu ia ser mandado embora no primeiro dia, porque eu ia surtar lá dentro. Ainda mais eu sendo... Tendo ansiedade, né? Eu fico imaginando a pessoa lá dentro, lá, se submetendo a passar por umas palhaçadas idiotas lá, se vestindo de galinha, se vestindo de... Se fantasião, né? Que tem aquele negócio de monstro. E ficar preso ali dentro. Porque eles ficam presos. Pessoa que é ansiosa, não dá conta de ficar preso ali, você entendeu? E no começo eu percebo que todo mundo é amigo de todo mundo. É igual a empresa nova, né? Sem toda uma empresa. Ai, vem cá, me dá um abraço. Todo mundo é amigo, é beijinho. Beijinho pra cá, beijinho pra lá. Todo mundo se ama, se ama. Passaram os três dias, todo mundo quer se matar. Todo mundo quer matar um ao outro, quer pegar uma faca e enfiar no pescoço do outro. Todo mundo se odeia. Porque ninguém gosta de ninguém, essa que é a verdade. Mexer com pessoas não é assim. E eu acredito que quem é famoso e entra lá, se queima ainda. Se queima mais ainda, saca? Enfim, a Vanessa, né? Aquela filha do Leonardo lá. Leonardo, não. Do Luciano, do Zezé de Camargo. Zezé de Camargo e do Luciano. É, do principal lado. Zezé de Camargo. Tá lá pra quê, mano? A mulher já é rica, véi. Pra quê, caralho? Pra quê? Então você fica assim, você fica... Que merda, mano. Tá, esse aqui é um tema bosta, tá? É um tema merda. É um vídeo merda. É só pra falar pra vocês que... Enfim, eu queria fazer esse vídeo. Não sei porquê. Porque eu achei tão patético esse camarada aqui. Ai, minha mãe faz tudo pra mim. Eu tô num emprego, mas eu não gosto. Nossa, cara. E pior que isso, é a realidade, cara. Sabe? Isso é a realidade, cara. Ou esse tipo de coisa, você tem que ter nojo. Você tem que ter nojo de uns programas merda desse. Sabe? Todo tipo de programa que passa na televisão, sabe? Tem que ter nojo. E as pessoas choram por ser um Big Brother. Por querer ser um Big Brother. Ou pra quem está lá no Big Brother, chora. Oh, meu Deus. Mas... Puta, a merda é patético. Patético. Big Brother, eu acho patético. Eu fico revoltado. Como tem programa assim patético. Vamos lá. Eu tô assistindo uma série. Eu até sugeri no grupo na qual eu estou. Eu tenho um grupo muito bom de 400... Na qual tem 400 pessoas. Na qual a gente tá engajado. Tem que crescer, ganhar dinheiro. Um grupo de investimentos também. Ah, pra você entrar nesse grupo, você tem que comprar meu e-book. Tá bom? Comprando meu e-book, você vai ter acesso a um milhão de reais em curso. Você já sabe o que é. Mas vamos lá. Eu sugeri... Tem uma série que eu tô assistindo. Inclusive, tem no YouTube, tá? Tem no YouTube. Não sabia, mas tem no YouTube. Que é assim, ó. 90 dias pra você se tornar um milionário. Tá? Os que me enriqueceram vão me fazer ficar rico de novo. Falar é fácil, não é? Mas eu vou provar. Glenn está apostando um milhão de dólares do próprio dinheiro que pode pegar 100 dólares e transformar em um negócio de um milhão de dólares em apenas 90 dias. Mas eu entendo que me tratem diferente porque eu sou ruim. E a maioria das pessoas tem muito pouca chance. Então, para ser uma experiência justa, vou fazer tudo disfarçado. Não vou usar o meu nome, meu dinheiro, nem meus contatos. Vou para uma cidade onde não conheço uma alma e começar de baixo. Com apenas 100 dólares, um celular sem nenhum contato e uma caminhonete. Vou trabalhar com gente local para montar essa empresa porque sei que não posso fazer isso sozinho. Você é topa ou não? Parece uma ótima ideia. Eu tô dentro. Eu sei que não vai ser fácil. Velho demais, mas nunca tive medo de trabalhar. Tô empolgado. Eu tô no caminho certo. Ao final dos 90 dias, o negócio de Glenn será avaliado de forma independente. Se for um centavo menos que um milhão, eu coloco um milhão de dólares no negócio. Ganhando ou não, ele me ajudar a chegar lá, será recompensado. Cara, ao invés de você perder tempo dentro dessa desgraça de Big Brother, assista isso. 90 dias para você se tornar um milionário. Vou fazer uma sinopse aqui. Do que se trata? Pega um camarada bilionário e fala, ele mesmo se faz uma aposta. Ele fala, eu vou para uma cidade, uma cidade qualquer que vocês escolherem, sem dinheiro, só com 100 dólares e uma caminhonete velha. E vou começar do zero. E ele tem 90 dias para se tornar um milionário. Não, o seriado é foda. Eu assisti dois capítulos. Muito bom. Porque lá você pega sacadas, sabe? Você vê o que o cara faz? O cara tem só 100 dólares. Aí ele precisa economizar. O que ele faz? Ele dorme na caminhonete. Aí para ele economizar na comida, ele vai nesses lugares que ajudam a servir as pessoas carentes. Nisso ele ganha comida, então ele não gasta com comida. Aí ele vai fazendo isso. Aí ele começa a pegar pneu velho, vende, pega o dinheiro, reinveste. Aí ele tem uma grana, aí ele paga os meses de aluguel. Três meses. Aliás, ele paga um aluguel lá para ele se manter, porque não dá para dormir no carro. Porque ele está na Pensilvânia e ele parece que faz um frio do diabo lá, sabe? Enfim, mas é muito bom. Você vê o que ele faz, as ideias que ele tem para poder conseguir dinheiro. Aí ele faz parceria nas empresas na qual ele vai fazer bico. Porque ele faz bico nas empresas para poder conseguir dinheiro, para poder tentar um negócio que se torne um negócio milionário. Então assim, é só um resumo breve e eu sugiro muito mesmo, cara, que você assista. Se chama 90 dias para se tornar um milionário. Se eu achar os links, eu vou deixar os links na descrição, tá? Cara, deixa eu te falar um negócio. Não perca tempo com esses programas merda. Não perca tempo com pessoinhas de Big Brother. Eles não servem para nada. São pessoas inúteis. Inúteis na sua vida. Em vez de ficar assistindo, assiste essa série. Vai por mim, assiste essa série. Você vai gostar muito, tá? Tudo bem? Beleza, então. E outra coisa, tem o meu link aqui na descrição aqui. Quer adquirir um curso, e-book, uma porrada de coisa, um monte de material, planilha. Entrar no nosso grupo do WhatsApp, clique aqui. R$29,90, você vai ter tudo de todos. Tudo de todos. Não estou de papo, tudo bem? Você vai entrar em dois grupos. Nosso grupo da riqueza e nosso grupo de investimento. Na qual eu faço parte, igual eu criei. Esse investimento tem umas 100 pessoas já. E a gente está fazendo, a gente está estudando investimento. Cara, 2024 é o ano para você prosperar, para você gerar riqueza na sua vida, tá? Riqueza não é você comprar um Porsche, comprar uma mansão, ou poder fazer aquelas viagens espetaculares para a Disney, não. Riqueza é você ter uma paz mental, sabendo que você tem dinheiro na conta, para poder pagar uma eventualidade, pagar uma conta, caso aconteça uma eventualidade, algum problema. Ter uma paz mental, sabendo que você tem uma grana guardada. Ter uma paz mental, sabendo que você tem conforto. Sabendo que você tem uma geladeira farta. Sabendo que você tem condições de poder fazer o que você quiser. Isso é ser rico. É você ter uma liberdade, da qual você pode fazer o que você quiser. Se você quiser viajar, você viaja. É isso que eu proponho aqui. Eu não proponho você ser rico a ponto de comprar um Porsche, ou comprar um Bentley. Como dizia Chuck Finch. Não é? Então é isso. Mais um dia no país. Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. Se fez, é isso mesmo. Se inscreva aí no canal, que não custa não. Não é verdade? Valeu, falou e até mais. Oi? Oi! Oi, eu sou... Eu sou a mala coprinha daqui, do grupo. Vou aparecer nos vídeos. Olha a minha cabeça. Ela incha. A minha cabeça... A minha cabeça incha. Olha, eu vou dançar pra você. Eu vou dançar pra você. Olha o meu barulhinho. Olha o meu... Adeus. E canha, e canha, com a cervejinha gelada. 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 A gente precisa acabar com a mania De acharem que pobre não gosta de coisa boa A gente gosta de coisa boa A gente gosta de coisa boa Me ganha, me ganha Com a cerveja gerada Me ganha, me ganha Com a cerveja gerada